E aí E aí E aí E aí Se você não tá que essa aqui está melhor Todo mundo está passando igual Todo mundo está com a velocidade boa Passa todos os que estão lá de cá E o certo é essa é a última faixa de cá Passa todos os que estão lá de cá Passa direita Aquele furo em volta é muito mais as coisas Precisa Aquele furo em volta é muito mais